Oi, tudo bem? Eu não sou o Ursinho Pooh, eu estou imitando o Mickey. Eu estou aqui, neste vídeo, para testar este fundo verde aqui. Este fundo verde, você está vendo? Isto daqui é um fundo verde, eu estou encostando no fundo verde. Eu estou no fundo verde, eu adoro fundo verde. Vamos ver se vai dar certo, o que o Dr. Gore está tentando. É, ele comprou este pano muito barato, e ele quer ver se este pano funciona, também como fundo verde, para os seus vídeos. Tudo bem? Leitão! O leitão não está aqui. Nem o tigrão! Também não. Eu quero aproveitar este teste e mandar um beijo para a Laura, filha da Thelma e Keshima, para o Davi e também para o Vitor. Para a Larinha, para o Bart e para a Maria Helena, do Mundo Cordiosa. Tchau! Tchau! Este teste chegou ao fim agora. Eu vou embora. Tchau, tchau! Opa! É para o outro lado. Ah! Também para uma pessoa que faz bonecos. Leandro Ferreira Bonecos. Mas, isso é só um teste, hein? Tchau, tchau!